Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá gente, eu me chamo Fabiane. Eu tenho Testemunhas de Jeová por 7 anos da minha vida. Eu me batizei no ano de 2011 e o que eu posso falar? Era tranquilo a minha vida de Testemunhas de Jeová enquanto eu estava solteira. Assim que eu casei, começaram os problemas. Eu casei com 23 anos de idade e eu me surpreendi com muitas coisas que foram acontecendo ao longo do casamento. Assim que eu saí da Lua de Mel, eu comecei a passar por problemas, por experiências estranhas das quais eu não entendia na época. Hoje eu sei que eu vivia debaixo de um cativeiro espiritual, sabe? Eu vivia numa prisão espiritual, por assim dizer, porque eu sofri muitas experiências espirituais malignas. E Deus foi me libertando dessas coisas assim que eu conheci o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Bem gente, eu vou dizer mais ou menos quais experiências foram essas. Eu lembro que assim que eu casei, eu comecei a sentir muito sono, muito sono, era muito estranho. Eu não conseguia me levantar da cama. Assim que o meu esposo saía, eu continuava na cama. E eu lembro que era um sono tão pesado que eu não conseguia me levantar. Começou assim. Depois eu comecei a ter sonhos e mais sonhos, brigando com ele. Eram sonhos esquisitos. Eu vivia nesses sonhos, brigando com ele aos murros. Além disso, poucos dias depois, eu comecei a ter a experiência terrível de paralisia do sono. Pra quem não conhece, a paralisia do sono é quando você está preso numa cama. Você tenta gritar, você tenta sair, mas você não consegue. E é como se uma força poderosa estivesse impulsionando você contra o colchão. O que eu lembro é isso. Que eu tentava gritar, eu lembro que eu gritava na minha mente, sabe? Jeová, Jeová. Que era o único nome que eu chamava na época, porque ele era testemunha de Jeová. Eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia ter um socorro. E parecia que Deus não me escutava. Então, assim que aquilo acabava, eu levantava desesperada da cama. Ia correndo pra sala e não queria mais voltar pro quarto pra não ter novamente a mesma experiência. E assim foi acontecendo. Eu fui tendo essa experiência outras vezes. E eu comecei a brigar constantemente com o marido. Muitas brigas, muitas brigas, muitas discussões. Eu quebrava muitas coisas. E além disso, eu sentia uma angústia no peito muito grande. Era uma angústia que não tinha explicação. E era relacionada ao casamento. Eu não sabia o que era. Eu só sei que esse sentimento era tão negativo. Que quando eu pensava na ideia de sair daquele casamento. Porque aquele sentimento me fazia achar que o problema era o marido. Quando eu pensava na ideia de sair daquele casamento. O que acontecia? Eu sentia alívio. Eu sentia aquilo que tinha que ser feito. Porém, eu era muito fiel a Jeová. E eu queria ser fiel ao voto que eu tinha feito. A Deus e perante testemunhas. Então, eu não queria de forma alguma abandonar o casamento. E, infelizmente, essa decisão não veio por mim. Por meio de mim. Mas veio por meio dele. Com tantas brigas, tantas confusões. Ele não conseguiu lidar com aquilo. Faltou entendimento. Faltou sabedoria. E ele veio, assim, a me abandonar. Ele me levou pra minha cidade. Com o intuito de tentar recomeçar a vida lá. Mas, na verdade, não foi isso. E, então, ele me abandonou, fugindo de volta pra sua cidade. E foi assim que começou todo o processo de libertação na minha vida, gente. Eu lembro que eu cheguei na casa dos meus pais. Eu cheguei muito abatida, muito desesperada. Porém, eu tentava disfarçar aquilo dentro do Salão do Reino. Porque eu acreditava que aquele casamento seria restaurado. Mas, pra mim, era uma grande vergonha. Era vergonhoso. Porque as pessoas me jogaram, elas valorizam muito os laços conjugais. E o casamento é muito importante. E eu sei que assim deve ser com todos os cristãos. Porém, eu não podia fazer nada. A decisão não veio por parte de mim. Meu pai ficou preocupado comigo e disse, olha, essa religião que você frequenta é uma religião de pessoas depressivas. Cuidado! Porque se você não se cuidar, você vai ficar depressiva também. E, então, graças a Deus, Deus me deu uma mente muito forte. E Deus estava cuidando de mim naquele momento. Deus, hoje eu vejo que Deus estava preparando o caminho pra poder me libertar daquela prisão espiritual na qual eu vivia, que eu não conhecia ainda na época. E assim, o que aconteceu, gente? Eu tive a ideia de fazer caminhadas. Eu era uma pessoa muito caseira e isso não estava ajudando. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer caminhadas. Eu gosto de fazer isso. Gosto de sair ao ar livre e vou fazer isso. E Deus foi abrindo os meus olhos com relação à organização das testemunhas de Jeová. Sabe? Eu comecei a entender muitas coisas. Deus abriu os meus olhos. E eu fui me afastando cada vez mais das testemunhas de Jeová. Fui deixando de ir pro Salão do Reino. As pessoas achavam, lá do Salão do Reino, que eu não estava mais indo pras reuniões por conta dos problemas do casamento. Mas, na verdade, não era. Elas não sabiam o que estava acontecendo e realmente elas não podiam saber. Porque assim que eu comecei a comentar coisas que eu tinha aprendido com uma das colegas que eu tinha lá, ela falou pros anciãos. E os anciãos conversaram comigo, dizendo que se eu continuasse com aquelas conversas, eles calariam a minha boca por mandar alguma repreensão ali da tribuna. Não sei como eles fariam isso. Porém, eu me senti travada e impedida de falar das coisas que eu estava descobrindo. Durante o tempo que os meus olhos foram se abrindo, eu fiz novas amizades, eu fui conhecendo novas pessoas, coisa que eu não fazia antes. Quando era a testemunha de Jeová, eu me limitava apenas às testemunhas de Jeová. Eu era muito extremista e só queria saber de quem tivesse a mesma fé que eu. Infelizmente, eu conheci um rapaz, era um ex-evangélico, nos envolvemos muito e eu acabei pecando contra Deus, eu acabei adulterando. Isso deu base pra um divórcio, acabei me divorciando. Porém, esse divórcio ocorreu após a comissão judicativa, porque eu resolvi confessar pros anciãos que eu tinha pecado. Eles julgaram a minha situação, disseram que eu apenas seria repreendida publicamente, porque aquele caso poderia ser conhecido pelas outras pessoas. E então, eles me perdoaram e desejaram mesmo de coração. Eu percebi que eu retornasse à organização. Eles queriam me ajudar, porém, naquele momento em que eu recebia a ajuda deles, eu percebia que eu não fazia mais parte daquele grupo. Eu via que tinha muitos ensinos ali, que eu não estava de acordo. Eu já tinha entendido que a Bíblia estava querendo me ensinar. E então, eu aceitei a repreensão, achei que eu pudesse voltar às testemunhas de Jeová, porque eu estava confusa, muito confusa na época. Porém, naquela mesma semana, eu comei a decisão de não ser mais uma testemunha de Jeová. Porque, na mesma semana, eu fui para uma reunião, e enquanto eu via aqueles discursos, aqueles ensinos, eu não concordava com aqueles ensinos. Eu via que não tinha nada a ver. E então, o que aconteceu? Eu falei, não, eu não vou mais ser testemunha de Jeová. Para evitar ter uma conversa com eles novamente, e eles me convencerem de voltar à organização, eu escrevi uma carta e pedi para o meu irmão entregar aos anciãos. Ele entregou essa carta no mesmo dia que eu seria anunciada. Então, em vez de anunciar a minha repreensão, eles anunciaram a minha desassociação. Gente, o que eu posso dizer com tudo isso? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje eu consigo compreender o que Jesus Cristo disse. Quando na tua palavra está escrito assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a única verdade. Eu tinha aprendido com as testemunhas de Jeová que para você ser salvo, você precisa fazer parte da organização das testemunhas de Jeová. Precisa ter aquele ensino. Precisa seguir aquele sistema para você ser salvo. Hoje eu sei que não. Eu sei que para uma pessoa ser salva, ela precisa crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje eu sou livre. A Bíblia diz, Jesus Cristo falou, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, vocês conhecerem o Filho, verdadeiramente sereis livre. É o que Jesus Cristo ensina. Não foi fácil para mim. Eu passei por muitas provas espirituais. Eu precisava de libertação em muitas coisas, sabe? Em muitas áreas da minha vida. E Deus tem feito a obra na minha vida, sabe? Deus me libertou de algumas coisas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que a minha experiência, meu testemunho tenha sido edificante para vocês. Um beijo. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Faça a sua parte para ajudar outros. Você já é 있잖아요. E aí E aí